Certamente, muitas crianças pediram ao Papai Noel um cachorrinho ou um gatinho de estimação, hein? É o caso da garotada aí na sua casa? Então, eu tenho uma dica bem legal. Que tal adotar um animalzinho na UAPA, que é a unidade de acolhimento provisório de animais aqui de Itajaí? A Thay Nacosta está ao vivo comigo aqui no Vermais, com peças especiais, né Thay? Boa tarde pra você e pra Paula, que também saiu contigo. Boa tarde, Sheila. Boa tarde a todo mundo que acompanha o Vermais. Eu tô aqui já fazendo carinho no pescoço e do meu lado também tá... Ó, tá até pedindo com a patinha o carinho. E do meu lado também tá a Amora, que eles estão pra adoção lá na UAPA. E aqui comigo tá também a Paula, que trouxe essas belezuras pra gente conhecer. Boa tarde, Paula. Eu queria saber um pouquinho mais da história desses dois. Boa tarde, boa tarde a todos. Então, essa é a Amora. Ela foi resgatada, atropelada, né, há alguns meses. Ela agora tá recuperada, foi castrada, vacinada. E hoje ela tá aguardando uma adoção responsável. Já o pescoço, ele tá conosco há mais de um ano, né. Ele veio com um machucado bem feio no pescoço, por isso que o apelido dele é pescoço. Então, ele tá conosco, já também é um senhorzinho, ele deve estar em torno de uns cinco anos. E já tá castrado também, vacinado. Ele é bem calmo, tranquilo. A Amora já é um pouco mais novinha e já mais agitadinha. Mas ela é uma querida também, né. E lá na UAPA tem vários animaizinhos, além deles dois. São cerca de 400 animais? Isso. A gente tem lá hoje, entre cães e gatos e cavalos, aproximadamente 400 animais. O nosso maior índice lá é de cães, né. Cães adultos, a gente tem uma quantidade de filhotes também, que estão disponíveis pra adoção. E eles já são vacinados, castrados? E quem se interessou por essas duas belezuras e também quiser visitar a UAPA, como é que faz? Então, pra adotar, quem tiver interesse, pode ir lá de segunda a sexta, né, das oito às onze e meia, a uma e meia às quatro e meia. Levar documento pessoal, comprovante de endereço. E ter, antes de mais nada de ir até lá, é ter a consciência que é um animal, que requer cuidados. Eles fazem xixi, faz cocô, latem, precisam de espaço. Nessa época do ano que for viajar, eles precisam ter um local pra ficar. Então, assim, a pessoa, a família tem que ter essa concordância em todos e também a noção de que ele precisa de atenção também. Tem que ser uma adoção responsável, né. Isso, uma adoção responsável. E os dois hoje viraram de costa pra câmera. Eles não estão querendo aparecer agora, né. E, Paula, eu queria saber, agora no verão, com a chegada do verão, acontece que muitas famílias acabam viajando e, às vezes, abandonando o animal, né. E isso, querendo ou não, é um crime. Como que as pessoas podem denunciar esse tipo de ação? Isso. As pessoas, antes, a família que for, precisa viajar, tem programado, ela também deve programar quem vai cuidar desse animal. Caso algum vizinho, alguém pode nos denunciar, pode nos encaminhar foto, vídeo, relato e o endereço no nosso número do WhatsApp. E a gente vai até o local pra fazer uma vistoria, pra verificar o que tá acontecendo. Muito obrigada, Paula, pelas informações. E, olha, fica a dica aí pros papais, pras mamães que queiram, né, adotar um bichinho. Lá na UAPA tem cerca de 400 animais que estão precisando de um lar. Sheila, volto aí com você. E eu vou ficando por aqui com o pescoço e com a Amora. Obrigado, Thay. Lindos o pescoço e a Amora, né, a UAPA, gente, que está. Novamente, super lotada pela irresponsabilidade de muitos tutores que, infelizmente, abandonam. Se você vai viajar, dê um jeito com o seu animalzinho de estimação. A responsabilidade é sua, você adotou. Vamos de recados? Quero ver quem está participando do nosso Vermais. A Maria, esse é o meu hamster, Paçoca. Deixa eu ver o Paçoca. Ai, gente, coisa mais fofinha. Tem também um recadinho sem nome. Essa é a Sofia. Quero ver a Sofia aí. Ai, olha lá. Ela anda com a ajuda de uma cadeirinha. A Deia. Minha companheira Maggie. Amo. Deixa eu ver, Deia. Coisa fofa. Preta e branca. Acho linda. Japa. Essa é a Safira, que adora uma soneca com a mamãe. Ai, quem não gosta, né? Uma sonequinha. Bibi. Esse é o meu Fred. Amo muito. Lindo o Fred. Olha a pose pra foto. A Lúcia. Lúcia Prates. Pandora e Atena fazendo bagunça no sofá. São nossas bebês. E mandou vídeo das duas fazendo baguncinha, hein? Olha só, aproveitando, brincando, né? Fazendo bagunça aí no sofá. A Luli. Luna está pronta para o Natal. Linda. Ai, adorei o cenário. Tá maravilhosa. A Cessa. Esse é o Toca. Olha, um cachorro. Pastor alemão, acho que é, né? O Jones. Esse é o nosso Iorik. Iorik, né, gente? Lindinho. Coisa mais fofinha. E tem também o recado da Ana Cristina. Eu sou de Balneário Camboriú e essa é a Belinha na Hora da Soneca. Que inveja da Belinha, hein? Aproveitando mesmo.